O teu amor, o sonho mais bonito que me aconteceu O teu amor, pedaço de uma estrela que caiu do céu Foi mexendo em mim, foi mudando a minha vida Me deixando assim, batendo o coração O teu amor, que saudade eu tenho desse amor Me fez acreditar que eu posso ser feliz O teu amor, que saudade eu tenho desse amor É mais do que um sonho, é tudo que eu quis E nem quero pensar, se eu te perder Porque a vida pra mim, tem que ter você E o mundo não faz mais sentido, sem nós dois Eu te quero pra sempre, no coração Sou o verso e você, inspiração Você já faz parte de mim, meu amor O teu amor O teu amor Foi mexendo em mim, foi mudando a minha vida Me deixando assim, batendo o coração O teu amor, que saudade eu tenho desse amor Me fez acreditar que eu posso ser feliz O teu amor, que saudade eu tenho desse amor É mais do que um sonho, é tudo que eu quis E nem quero pensar, se eu te perder Porque a vida pra mim, tem que ter você E o mundo não faz mais sentido, sem nós dois Eu te quero pra sempre Sempre no coração Sou o verso e você, inspiração Você já faz parte de mim, meu amor Você já faz parte de mim, meu amor Eu te quero pra sempre Você já faz parte de mim, meu amor Você já faz parte de mim, meu amor Eu te quero pra sempre Eu te quero pra sempre Eu te quero pra sempre Obrigado.